o alfabeto da área de redes letra G então no G nós temos aqui gateway gerenciamento governança de TI e gestão de TI então gateway é um dispositivo de rede que atua como ponto de entrada ou saída entre redes distintas genericamente um gateway na maior parte das vezes é um roteador só que por exemplo tu tens gateway VoIP o que que faz um gateway VoIP de um lado ele entende VoIP do outro lado ele entende de telefonia convencional então nem sempre é um roteador né nem sempre é um roteador então na verdade a tradução mesmo que tem que guardar é que possibilita a comunicação entre redes heterogêneas então aqui tem um exemplo do que seria um gateway em rede cabeada então vejo desse lado aqui eu tenho por exemplo uma tecnologia como o GPON aqui eu tenho rede Ethernet aqui eu tenho o i3e 802.11 então vejam são tecnologias diferentes e esses caras aqui e esses caras aqui servem como gateway ou seja tenho redes heterogêneas e eu possibilito esses caras se comunicarem mas também pode ser simplesmente o gateway aqui para esse cara vai ser o IP que tem aqui nesse roteador para ele poder sair então ambos termos são usados gerenciamento genericamente né um de práticas e processos utilizado para administrar recursos de TI que incluem muito importante planejamento monitoramento controle e otimização de sistemas redes e serviços então assim gerenciamento de redes administração de redes meio que se confundem certo então até os termos são gerentes de redes são administrador de rede isso é na verdade o núcleo da área de redes passa pelo gerenciamento certo principalmente pelo monitoramento pelo planejamento da rede como um todo tudo que envolve rede aqui rede é bem aberto a gente está envolvendo aqui qualquer coisa que funcione em rede certo está dentro da incumbência de quem administra uma rede governança de TI e gestão de TI não são exatamente a mesma coisa porque o que é governança de TI? é uma estrutura de liderança e direção que define como a TI deve ser controlada e gerida dentro de uma organização então é um alinhamento mais estratégico aqui envolve questão de mitigação de riscos conformidade com normas e regulamentos e aqui envolve leis envolvem normas envolvem regulamentações em caso de serviços públicos de serviços bancários então esse cara aqui tem um papel e a gestão de TI trabalha um nível mais operacional certo então ele está alinhado à governança de TI mas está mais preocupado com o processo de planejamento de coordenação de controle de recursos de tecnologia então é uma parte mais voltada mais perto da operação então aqui tem um uma comparação basicamente aqui então governança de TI estabelecer normas e políticas direcionar os processos de TI promover a transformação digital estabelecer os objetivos estratégicos de TI monitorar os cumprimentos das regras estabelecidas e a gestão manter o desempenho dos serviços satisfação dos clientes por exemplo atingir os objetivos estabelecidos pela governança então muito mais o lado da execução o lado executivo fazer a gestão da equipe de TI esse cara está mais preocupado com o chão de fábrica que esse aqui que está em um nível mais estratégico depois temos o Grafana Git gráficos e GuestOS então o que é o Grafana? é uma plataforma muito utilizada para fazer análise e monitoramento de métricas principalmente por criação de gráficos e dashboards isso que é bem legal você vai ter a possibilidade de coletar as informações de diversos dispositivos sistemas serviços aplicações e colocar ele de uma forma visualmente agradável visualmente fácil de entender isso aqui dá um certo trabalho mas uma vez feito é muito interessante não é a única ferramenta que faz isso mas é a ferramenta vamos dizer mais popular hoje talvez o Git é um sistema de controle de versão usado principalmente para identificar código fonte projetos software mas para nós aqui tem algumas importâncias por exemplo quando a gente administra esse tipo de serviço aqui é um serviço extremamente sensível porque trata de código fonte mas a gente pode também manter no Git as nossas configurações de rede as regras de firewall todas as alterações são feitas em sistemas a gente pode manter um controle de versão isso aqui é fundamental para a documentação da rede então entender a lógica do Git é fundamental certo para se ter uma organização se ter histórico porque guardar versões é um backup certo isso aqui não deixa de ser um backup só que um backup ativo né então tem esses dois lados aí né administrar o serviço que outros utilizam como ferramenta principal e nós mesmos usarmos né gráficos de forma genérica é uma representação visual né de dados mas por que é tão importante aqui para nós por que nos dá a possibilidade de exibir tendências métricas de desempenho estado de sistemas de uma forma compreensiva e informativa então aqui um exemplo de fluxos de rede né eu consigo ver quais são as cinco aplicações que estão usando a rede aqui então skype snmp eu consigo ver isso aqui mesmo caso lá do grafana não é tão fácil montar isso né mas uma vez que se monta isso aqui essa alimentação aqui né esses dados automatizados é só observar é só gerar alertas então é um trabalho de uma vez esse é o trabalho que vale a pena ser trabalhado ok o GuestOS chama-se um sistema convidado é um sistema operacional usado em VMs então quando eu instalo uma máquina virtual o sistema operacional que roda na máquina virtual é um Guest Operating System então isso aqui é um termo que aparece bastante GuestOS né quando você está trabalhando em sistemas de nuvem em virtualizadores como VMware como Proxmox como ZenServer Hyper-V e por aí vai depois temos aqui GeoIP Gepon e Goodput o que é o GeoIP? esse cara aqui possibilita a identificação geográfica de um dispositivo com base no endereço IP então tu consegue fazer personalização de conteúdo e tu pode fazer controle de acesso baseado em localização por que isso aqui é possível? porque os IPs eles foram alocados por regiões então tem aqui por exemplo essa faixa de IPs aqui esse cara aqui ele é um barra 20 barra 20 na verdade né esse cara aqui é um barra 20 tem 16 classe C aqui nessa confusão tu sabes por que? porque a instituição responsável por distribuição dos IPs ela tem que registrar para onde foram esses IPs né e os IPs foram regionalizados então além disso aqui eu ainda consigo saber a partir de serviços como Ruiz quem tem esses IPs né só que eu posso assim de repente eu não quero que alguém da Austrália acesse um serviço eu posso fazer isso? IPs de origem da Austrália sim mas tu não pode evitar que um australiano acesse porque ele pode acessar através de um serviço de nuvem então isso aqui não é 100% mas é o Geo-IP o Geo-Pon é a tecnologia também de fibra ótica que fornece acesso em alta velocidade é usado em redes locais é usado também por provedores para levar fibra até a casa das pessoas e existe o E-Pon existe o Geo-Pon qual a diferença aqui desses caras o Geo-Pon é do Itu-IT e o E-Pon é do I-3E então esse cara aqui é muito mais próximo do que se tem em redes locais e esse outro cara aqui é muito mais próximo do que se tem em provedores e empresas de telecomunicações então eles são muito próximos muito parecidos tem algumas variações aqui da questão da eficiência dos cabeçalhos das divisões que podem se fazer das frações você pode pegar um link de 1,25 gigabit aqui e dividir ele em frações aqui para distribuir para os clientes mas eles são da mesma família e depois temos o GoodPot o que é o GoodPot? isso é uma medida de eficiência de transferência de dados representa a taxa de transferência de dados úteis excluindo então só úteis aqui excluindo overheads retransmissões e protocolos de controle então para que serve uma rede para transmitir dados é para isso que serve uma rede dados tá aí o pacote não tem cabeçalhos? tem pode haver retransmissões? pode haver retransmissões o que que tu tem diferente de GoodPot? tu tem TruePot ou seja tu tem vazão o que que é vazão? exclui o cabeçalhos só os dados e tu verifica o que realmente tu conseguiu transferir na rede só que o GoodPot vai além disso ele vai excluir se tiver retransmissões porque se eu retransmitir se eu enviar os mesmos dados de novo eu não posso contabilizar ele porque não foram transmitidos eles foram retransmitidos então o GoodPot dá essa informação seria a melhor condição que tu tem de uma rede é o GoodPot então aqui no caso por exemplo do Irish Shark tu consegue ver o GoodPot e tu consegue comparar o TruePot também a vazão nesse caso aqui foi praticamente igual certo? tem alguma variaçãozinha aí perdida tem alguma coisinha perdida aqui mas esse caso aqui a vazão foi tão boa quanto o GoodPot o que quer dizer isso? que tu não teve perdas ou seja tu não teve retransmissões se as duas são iguais então isso é uma forma de tu avaliar desempenho de rede também então são esses os termos com a letra G G G G G Obrigado.